Música Está chegando a 5ª edição do Sebrae Startup World na Feira do Empreendedor. Esse ano o tema é internacionalização. Você vai ver que a sua startup pode nascer para crescer e ganhar o mundo. Nós vamos ter várias atividades no Sebrae Startup World. Uma delas é para você aprender a fazer o seu pitch de elevador, que é apresentar a sua ideia em um minuto para conquistar o seu público. Vamos ver? Se você tem uma ideia de negócio e precisa de orientação de gestão, no Startup World você vai conversar com grandes empresas e investidores que vão te ajudar a modelar o seu negócio. Nós vamos levar empresas de nanotecnologia, biotecnologia, saúde, agrotec, para você ver que startups é de todo o segmento. São negócios para a economia criativa, audiovisual, negócios para o público LGBT, mobilidade urbana, tudo para você entender esse mundo das startups e as soluções que precisam ser dadas para o público. Tem muito mais informações para você no Startup World. A gente se vê lá. A gente se vê lá.